Hoje vamos fazer esse delicioso pudim de leite condensado, uma das sobremesas mais cobiçadas. Olha como ficou com a calda maravilhosa. Vamos utilizar apenas quatro ingredientes, o leite condensado, o leite de coco, açúcar e ovos. Vamos pegar o açúcar, colocar na panela e levar ao fogo para dourar. Vou mexer porque ele começou a querer dar uma pregadinha na panela, mas se você conseguir fazer o caramelo sem mexer, também é uma opção. Nesse caso aqui eu vou mexer para não queimar. Como você está vendo, ele já está quase no ponto de acrescentar a água para derreter e virar o caramelo. Cuidado para não deixar queimar. Essas bolinhas brancas que você está vendo é porque eu fiquei mexendo para ele não queimar, mas ela vai derreter com a água. Quando estiver nesse ponto, você vai acrescentar a água para derreter. A partir daí você não precisa mexer. Você vai deixar derreter e esperar essa calda engrossar. Ela vai ficar ao ponto de uma puxa mole. Enquanto o seu caramelo derrete, você vai adicionar no liquidificador o leite de coco, o leite condensado e os ovos. E vai bater. Bate bem até ficar bem cremoso. Agora vamos testar o ponto da calda. Você coloca um pouco dele em uma água e vai testando para ver se está no ponto de uma puxa mole. Se já estiver nesse ponto, você vai colocar essa calda na forma que vai ser feito o pudim. Você vai espalhar ele na forma antes de colocar a mistura que está no copo do liquidificador. Você espalha na forma. Na sequência, você coloca a mistura e leva para o banho-maria. Levado ao banho-maria, você vai deixar ele e aos poucos você vai fazendo o teste. Pega uma faca e enfia ela para poder ver se já está pronto. Se a faca sair limpinha, ele está pronto. Aí você vai pegar essa forma e levar para resfriar, para poder desenformar. Quando estiver frio, vou levá-lo ao fogo um pouquinho para ele soltar o fundo e ficar mais fácil para desenformar. Aí você vai pegar um prato, uma travessa que você queira e vira de uma vez. Como você está vendo aí. Desenformado, você vai pegar a calda que estava na forma e colocar no pudim. Aí você vai fazer um teste, igual eu estou fazendo aí. Aí você vai cortar e a calda vai escorrer. Uma delícia! Beija! Faça! Experimente! Se você gostou, dá um like e se inscreva no meu canal para mais receitas.